Música No próximo mês, começam as obras do primeiro parque de ciência do estado. O Viva Ciência vai ser erguido às margens da Via Expressa Sul, em um aterro construído ainda na década de 90 no bairro Saco dos Limões. No local, vão ser construídos um planetário, um museu e uma área céu aberto, onde vão estar um grande mapa do estado de Santa Catarina e um parque com brinquedos voltados à ciência. Os primeiros recursos já foram liberados pela universidade. Espera colocar um centro de treinamento de professores, mediadores de museus e também uma pequena área de exposições ali naquele pedaço, lá mais perto do mar, em que a gente está projetando um mapa, um grande mapa do estado de Santa Catarina. Neste local, será construída a maquete do estado de Santa Catarina, que terá 12 metros de comprimento por 8 metros de largura. Os visitantes vão poder caminhar sobre ela e notar as diferenças que existem no relevo do estado, além de localizar as suas principais cidades. Os recursos para as primeiras obras já foram liberados pela universidade, que agora busca parceiros para viabilizar o restante das construções. Estamos já com uma lista das 100 maiores empresas catarinenses, em que a gente está buscando maneiras de se aproximar delas para conseguir patrocínios, apoio, e batalhando com uma ação política, no sentido de tentar buscar sensibilizar, principalmente a bancada catarinense no Congresso Nacional. Se tudo ocorrer dentro do esperado, até o final do ano, as obras que serão começadas agora já estarão prontas. Esse prédio é para ser construído até o final do ano. A maquete, como a gente deve dizer corretamente, do estado de Santa Catarina, também esse já é um projeto concreto que vai se realizar. A gente espera aí que também até o fim do ano as pessoas estejam andando por cima dessa maquete.